Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e o Santos contrata o atacante equatoriano, Billy Arce. Você vai conhecer os números do jogador, os clubes por onde ele atuou, e as características do novo atacante do Peixe. Quero falar também sobre Joaquim, que está cada vez mais perto do Botafogo, que analisa os exames do Joaquim para seguir com a contratação. Alfredo Morelos está indo para o futebol colombiano por empréstimo. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe. Olha, o Santos Futebol Clube contratou o atacante Billy Arce, jogador equatoriano de 26 anos, é o novo reforço do Peixe. O jogador chega em definitivo e vai assinar o seu contrato com o Peixe por um contrato de dois anos e meio. Billy Arce, que jogou a última temporada pelo Onze Caldas, e estava sem clube. Jogador que já teve alguns problemas no extracampo, por questões comportamentais, é um jogador que já passou por nove clubes em sua carreira. Deixa eu colocar aqui algumas informações sobre Billy Arce, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Está aí na tela, ele tem 26 anos, 1,78m. É um ponta que joga pelo lado esquerdo, né? De bastante força física, 223 jogos na carreira, 42 gols marcados e 29 assistências. Billy Arce já jogou pelo Independiente Del Valle, do Equador, pelo Brighton, da Inglaterra, Extremadura da Espanha, Emelec, do Equador, Barcelona, do Equador, LDU, também do Equador, Penharol, do Uruguai, Deportivo Pasto, da Colômbia e Onze Caldas, da Colômbia. Na última temporada, em 19 jogos como titular, marcou cinco gols e deu duas assistências, né? Ele estava sem clube e assina com o Santos em definitivo. Portanto, está aí Billy Arce chegando ao Santos Futebol Clube, a primeira contratação desta janela. A expectativa, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, é que Billy Arce chegue ao Brasil na próxima quinta-feira para realizar exames médicos e, claro, assinar o seu contrato, né? Olha, está aí, né? Um jogador que chega para compor elenco, Billy Arce. É aquela famosa dúvida de jogadores sul-americanos que chegam ao Brasil, né? Vai ser a primeira passagem dele em um clube brasileiro. Ele que já apresentou muitos problemas no extra-campo. Tem toda a questão de adaptação ao futebol brasileiro, adaptação ao país, à cidade de Santos. Agora, se o Billy Arce conseguir se adaptar e tiver juízo ali, né? Fora das quatro linhas, pode ser um jogador ali interessante para compor elenco na segunda divisão. É claro que não é um craque, não é um jogador diferenciado tecnicamente. Eu volto a dizer, né? Até para a gente não ficar sendo aqui repetitivo, eu entendo que o Santos deveria trazer jogadores para chegar e vestir a camisa de titular, mas não é essa a metodologia adotada pela gestão atual, que é muito similar ao que fazia o presidente Andrés Hueda. Então, dentro desse formato, é preciso que a gente acredite aí que o Billy Arce possa render alguma coisa no Santos Futebol Clube. Não vejo ele chegando para ser titular, nem pelo lado esquerdo, nem pelo lado direito, né? Eu acho que o Billy Arce é menos jogador do que o Guilherme, com toda certeza. É menos jogador também do que o Otero. É um jogador ali que tem dificuldades para fazer a função de um falso 9, mas pode jogar um pouco mais recuado. Então, está aí, Billy Arce, jogador de 26 anos, é o novo reforço do Santos Futebol Clube. Claro que ainda falta passar pelos exames médicos e também assinar o seu contrato. Futebol, tudo pode acontecer, mas entre Santos e o staff do atleta e também o jogador, está tudo certo. Billy Arce será jogador do Peixe. Meus amigos varandeiros, vamos trazer aqui mais uma informação importante. O zagueiro Joaquim está muito próximo de ser o novo reforço do Botafogo. O Botafogo solicitou ao Santos Futebol Clube os exames do zagueiro Joaquim. O Santos encaminhou tudo ao Botafogo e, claro, que agora aguarda que o Botafogo confirme a proposta. O Santos que pretende receber cerca de 10 milhões de euros do Botafogo de John Textor para vender o atleta. O Santos quer 10 milhões de euros pelos 60% dos direitos econômicos que tem do atleta. A informação foi trazida pelo jornalista também Vene Casagrande. O Santos encaminhou ressonância magnética e tomografia computadorizada. Portanto, Joaquim está muito próximo de ser jogador do Botafogo do Rio de Janeiro. A proposta é boa. O Botafogo que já tentou o Joaquim em janeiro e o Santos acabou recusando a proposta inicial do Botafogo que pretendia fazer uma ponte. O Joaquim jogaria o primeiro semestre pelo Botafogo e agora seria vendido, seria repassado para o Lyon da França que também pertence ao John Textor, o americano que é o dono do Botafogo neste momento. Olha, informação importante para você ligadinho aqui na varanda mais famosa do Brasil. O Santos acertou, conforme já havíamos antecipado, o empréstimo do atacante Morelos de 28 anos ao Atlético Nacional da Colômbia. O jogador vai ficar emprestado ao time colombiano até o final do ano. E o contrato de empréstimo prevê prorrogação de um novo empréstimo, portanto, a postergação do contrato de empréstimo do Morelos caso ele vá bem no futebol colombiano ou até mesmo a compra do jogador. O Santos vai pagar uma parte dos salários de Alfredo Morelos que tem contrato com o Peixe até dezembro de 2026. Então está aí, Alfredo Morelos, pelo menos até dezembro, não jogará mais pelo Santos Futebol Clube. E um outro jogador que pode deixar o Santos é o meia Patrick. Patrick, de 31 anos, não interessa mais ao Santos Futebol Clube. O próprio Carilli ontem não quis confirmar. É claro que o Carilli foi inteligente, até para não desvalorizar o atleta no mercado. O Carilli não disse, com todas as letras, que o Patrick está fora dos planos. Mas é sabido por todos que o Patrick só voltará a jogar pelo Santos caso ele não consiga se recolocar no mercado. Tanto é que Patrick, mesmo sem o Juliano, que está fora, acabou sequer sendo relacionado. E quem jogou foi o Serginho e a opção no banco foi o Miguelito. Portanto, fica evidente que Patrick está fora dos planos do treinador Fábio Carilli. Meus amigos varandeiros, o Santos está próximo também de contratar o zagueiro Jefferson Dias. Está aí para você na tela os números do zagueiro colombiano de 23 anos, 1,86m. Ele que tem 102 jogos na carreira, 8 gols e 5 assistências. Já jogou pelo Real Cartagena da Colômbia, Real Cundinamarca da Colômbia e também pelo Deportivo Cali entre 23 e 2024. 24 nesta temporada, tem 8 jogos como titular, 2 gols e 1 assistência. Ele que é um zagueiro destro, mas você percebe no mapa de calor do lado esquerdo, né? Que ele joga muito mais ali pela esquerda do que pela direita, mesmo sendo destro, o que, claro, para o Santos pode ser bastante interessante, né? Olha aí, meus amigos varandeiros, o Santos vai começando a se movimentar, né? Talvez não da forma como a torcida esperava no perfil de contratações que o torcedor queria, porém, o Santos vai começando a se movimentar no mercado no sexto dia da janela de transferência. É isso, meus amigos! Um grande abraço! Valeu, galera! Tchau! 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 Tchau!